Sexta-feira O trânsito está intenso aqui, no sentido gravatar, no sentido caruaru Até desligaram as lombadas eletrônicas, os pardais, para facilitar o trânsito Tem que evitar um super congestionamento, normalmente está fluindo, está intenso, mas está fluindo O pessoal gosta de passar o Réveillon em Gravatá, Garanhuns São lugares muito bons para festejar O trânsito intensa era só ali mesmo, aqui mesmo com a lombada eletrônica desligada, muita gente não confia E passa se arrastando E passa a lombada Vamos lá. 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 Acontece. Mas você tem que procurar a sua felicidade. Difícil? Passa sua parte. Vamos lá. Aquele abraço. Para quem participou do canal. Aquele abraço. Vamos lá. Isso tudo aqui. Vamos lá. A maioria assiste. Vamos lá. Olha aí. Cada um. Feliz. Ao seu modo. Vamos lá. 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 Um salve. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto